O meu lugar é um recanto de beleza A natureza que me deu como presente Fiquei meu rancho lá na beira do caminho Junto ao porquinho de água límpia e corrente Tirei o mato e acaricei a terra Boa semente eu plantei naquele chão Enfis pedido a minha santa padroeira Pra não deixar faltar a chuva nos sertões O tempo passa e a luta não termina A chuva fina continua com seu véu Igual a eu, outro roceiro agradece Deus nas alturas e os milagres do céu O manto verde tomou conta do roçado Formou-se um quadro no azul da imensidão E na certeza tem uma colheita farta De tudo aquilo que eu plantei com as minhas mãos E para o ano a labuta continua Labrando a terra com carinho e devoção Eu agradeço a minha santa padroeira Quem não deixou faltar a chuva nos sertões O tempo passa e a luta não termina A chuva fina continua com seu véu Igual a eu, outro roceiro agradece Deus nas alturas e os milagres do céu Legenda por Sônia Ruberti Amém